O patrimônio da educação está sendo desviado? E é isso, vocês vejam a Secretaria da Educação aqui, o Uno da Educação aqui, a disposição da prefeita, um recurso que é da educação, a disposição da prefeita, a prefeita usando o carro que é da educação, a prefeita tem o Línea, tem mais um Uno do gabinete para usar, mas ela prefere, ela acha mais gostoso usar esse Uno aqui que é da educação, que é da juventude de Jucitiba, dos jovens de Jucitiba. É um desvio de recurso claro, evidente, inequívoco, irrefutável que as autoridades insistem em escandalizar a sociedade com esse tipo de uso ilegal do patrimônio público. Secretários de governo, pessoas que são responsáveis, uma improbidade administrativa inquestionável, patrocinada por secretários de governo, aí na lente da folha. Você veja só, o Uno à disposição da prefeita. Vivem correndo da lente da folha, não respondem aos questionamentos, não argumentam, não explicam que tipo de uso é esse e fica o leitor da folha BR sem saber o que está acontecendo, o que esse carro da educação está fazendo aqui na prefeitura. Olha aqui, está escrito aqui, equipe técnica. A destinação dele é para a equipe técnica da cadeia de educação. E a prefeita usa, a prefeita usa porque gosta dele, prefere ele, o Uno A, o Uno A da educação que a prefeita gosta de usar. Desvio de recurso da educação, mais um desvio de recurso da educação na lente da folha. Secretária, sobre o Uno da educação, secretária, sobre o Uno da educação, secretária, sendo usado pela prefeita, é um desvio de recurso, secretária, um desvio de destinação. O senhor não responde para os nossos leitores, secretária? Está fechando a porta na cara da imprensa, secretária? O senhor não responde para os nossos leitores, secretária?